Se a Bahia não quiser ir, eu vou só Eu vou só, eu vou só, sem a Bahia, mas eu vou Eu vou pra Bahia, Bahia, eu vou Eu vou pra Bahia, Bahia, eu vou Eu vou convidar a Bahia, eu vou Se a Bahia não quiser ir, eu vou só Eu vou só, eu vou só Se a Bahia não quiser ir, eu vou só Eu vou só, eu vou só, sem a Bahia, mas eu vou Eu vou, eu vou só, eu vou só, sem a Bahia, mas eu vou Eu vou só, sem a Bahia, eu vou só Eu vou só, sem a Bahia, eu vou só Eu vou só, sem a Bahia, eu vou só